Salve, salve, rapaziada. Então, rapaziada, chegou o grande momento. Olha só quem tá aqui comigo. Ok, e quem... Olá, rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Jair Vlogs. Mais um conteúdo pancada pra vocês aqui, ó. Olha com quem que eu tô hoje, mano. Vai pro Ribeiro. E aí, galera, beleza? Deboche Brasília tá aqui com a gente. Primeiro link na descrição, vou deixar o canal dele pra vocês aqui. Já conferem lá, você vai saber tudo sobre os projetos dos carros triboiano. Mano, os melhores do Brasil passam por lá. Então, rapaziada, já vai deixando o likezão pro vídeo, vai se inscrevendo no canal. Estamos dentro da Sabero do Helda Hort. E aí, meu querido? E aí, tô procurando um lugar pra nós ir. E a expectativa? Uai, mano, eu já tô surpreso em um Helda aqui, viu? Tá, hein, cara? Quantos km? Ah, 1.100. 1.100 km já. 1.100 km, tirando do Luiz, trocando a roda, lavando o carro. Já suei, carro ferro. E já levou pra oficina. Ah, pai, suei. Bom, rapaziada, sofreu bastante, veio aqui. Esse menino trabalhou bastante e ele veio aqui entregar. A gente vai fazer a entrega da Sabero do Hel. Vamos tá gravando pra vocês a reação dele aí. Se você tá vendo esse vídeo aqui no meu canal, porque já saiu no canal do Flávio, já saiu no canal do Lada Hort, então acompanha lá também, porque eles devem ter gravado de outro ângulo, outro conteúdo. É legal pra vocês conferir tudo sobre esse projeto sensacional, feito em tempo recorde e com a qualidade de Bosch Brasília. Mano, o carro ficou incrível, né, meu parça? Ficou top. Ficou muito top, muito bonito o carro. E também ele trouxe outro carro pra gente ver, que é o carro dele, gente. Que o carro dele, vou falar uma coisa pra vocês, vai ser um dos mais fortes do Brasil, com certeza, pela quantidade de potência, no geral, que tem naquele carro. E também é um projeto diferente, tá? Apenas 18 alto-falantes no nosso Abril G4. Olha lá, alcançada na Sabero. Tá lá atrás, tá lá atrás. É massa. Cuidado! Eu ia acabar de falar. Já foi. Deu certinho, não pegou não. Pegou, Fabrício? O que pegou? Pegou? Ergue, erg. Não, não tem nada. Chega lá pra frente, mano. Rapaziada, olha quem chegou. O Léo da Ronde. Vai, falou! Vou gravar isso. Demorou, aí, chegou. E aí, mano. E aí, né, como você tá? Você lavou? Tudo bom? Tudo bom, velho? Beleza. Salve, salve, rapazes do lado. O que você tá? Mano, tá aí, rapazes do lado. Aí, chegamos. Fala, meu irmão. Falou? Oi, tudo bem? Vai, estaçando aí. As expectativas. Olha o mesmo style do Léo. A minha sabedoria tá aqui. Você falou que não tinha capa, caralho. Esse aí foi um presente que eu te falei, pô. Cara, e você dominou. Ó, já vi elas têm um presente aí. Eu tava tentando enganar ele. Eu falei, não, leva a capa do Jaguar. Eu ia falar assim, mas como que eu vou levar a capa do Jaguar? Você vai ver o carro? Ele fala, mano, eu vou chegar e vou ver. Você é louco. Tá na cabeça. O mais gostoso é que você aceitou fazer tudo isso. Tipo, o maior sigilo. Você não viu nada no carro ainda. Mano, olha isso, velho. Olha a capa, tem um bagulho. É a árvore. A árvore de caçador de lenda. Tem minha logo lá da Ront. Você é louco, mano. Deboche. Você não tá acreditando, rapaziada? Você tá maluco, mano? Valeu, meu caralho. Nossa, velho. Vem, pacor, é aqui que eu quero abrir esse carro. Meu Deus do céu, mano. É um sonho desse menino. Me tá tremendo. E aí, Di? E aí, rapaziada? Olha os caras. Só os bonitos, mano. Só? Só o torcedor bonito. Não. Meu Deus. Ué? Ué? Não, ué. Agora não. Nossa, mano. Não, eu pirei na capa. Sério. Você quer ver? Eu quero ver, você quer ver. Tá pega, mano. O cara podia ficar aqui. Você tá escutando isso, mano? Nossa, rapaziada do céu. Tá sem aluna. Vai mexendo no seu zão. Nossa, mano do céu, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Isso aqui deve ser muito forte, mano. Pra acabar com o mundo. Agora pegue, mano. Será que ela vai poder ligar esse som aqui? Vixe, Mario, eu acho que não é muito bom ligar ele aqui. É que... Se eu perder esse carro aqui, mano, eu vou chorar. É. Eu também gostarão. Mano do céu. E as portas? É, né? Eu te vi. Nossa, o céu tá com vida perto. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é ouvindo spoilerzinho. Isso aqui eu vi no spoiler. Olha isso aqui, mano. E aí, galera. Eu também vi no spoilerzinho. Mano, eu achei o seu vídeo, né? Você já assistiu, né? Só o último. E ela tocando só com a parte de trás. Não viu grave ainda, né? Não. Só com a parte de trás. Esteja referência. Eu vou te falar um negócio. Eu não tinha visto também, não. Eu não tinha visto. Sério? Nós deu uma palhinha lá no costa, mano. Foi. Pra gente sentir. E eu que... E eu não vi. Não viu. E então? Mano, então, rapaziada, chegou o grande momento. Rapaziada, o Léo já chegou. Olha só quem tá aqui comigo. Ok. E quem tá comigo aqui? Rapaziada, o pai do Léo tá aqui trocando mó ideia. Então, mano, vou deixar pra vocês aí no próximo vídeo. Acompanha. Que aí a gente vai pegar a reação do Léo com o carro dele. Mano, ele já tá, tipo, trêmulo. Ele já tá... Ele tá apaixonado já pelo carro. Ele já tá todo duro, todo duro, todo duro. E aí? Muita expectativa? Eu tô pior que ele, eu acho. Bastante. É muito. Que da hora. E sabe o que eu fiquei fazendo? Todo dia eu vi essas histórias. Eu vi essas histórias. E acompanhando. E a gasolina ali na cara. E não sei o que. Você viu? É, mano. A resenha é louca. Correio e Breno, né, Breno? É, mano. Da hora. Esses caras é pirada, mano. Correria, né? Pra mim era uma novela. E não vejo o fim. Meu Deus. Cara, mas deu bom. Valeu a pena. Viajamos. Foi bastante correria, mas a gente conseguiu. Então é isso. Então no próximo vídeo aí você vai poder acompanhar a reação do velho. Valeu. Parabéns. Já tirei minha thumb. Velho, tô louco pra fazer o carro. Todo mundo viu. Só começou outro vídeo, velho, mostrando o carro pra mim. Porque esse aqui foi um presente que ele me deu. Pode levantar. Tô preparado. Preparado? Tô preparado. Você tá maluco, viado. Você tá maluco, mano. Você tá maluco. Chama, chama. Não, 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 não. Chama no farol, mano. Meu Deus, mano. É sério, Leo. Você queria. Você dominou, Leo. Você dominou. Eu vi o nome do céu. Chama no meu farol já do carro. Agora eu quero ver. Chama no farol, Leo. Sério, Leo. Continua. É agora, rapaziada. Caraca, esse cara é bravo. Nossa, mano do céu. Leo. Rapaziada. Não, rapaziada. Arranca essa aqui logo, já. Nós vimos lá naquela oficina, naquele dia. Pegamos, é aqui mesmo. Lá no Felipe. Da Low Family lá. Vocês conhecem ele. Vem de painel, né? Vem de painel, né? Vem de painel. Gente, o Leo ainda tá achando surreal. E aí, Coronado? O que você acha? Você vai olhando de perto assim, ó. Não. Surreal, muito louco, mano. Bravo ou não? Juro. E nós vimos o vídeo. Eu tava comentando com o Flávio ali. No vídeo não dá pra ter ideia de como que é pessoalmente. Não dá, né, mano? Não dá. Pessoalmente o bagulho é... É isso. E aí, Leo, o que você achou, meu querido? Mano, bagulho... Surreal. Sensacional, nego. Eu tô pagando um pau ainda pro carro, mano. Ele ainda tá vendo os detalhes. Eu falei pra ele, mano, não vai dar pra você ver tudo no vídeo. Esse aqui acende, mano. Ele vai ver depois. Conseguiu nem ligar o som ainda. Não, nem liguei, velho. Nem ligou o som ainda. Eu tô pagando um pau ainda pro carro, velho. Então, rapaziada, esse vídeo saiu agora. No canal do Leo já saiu toda a reação dele. Já saiu o carro dele tocando. Já saiu o vídeo dele apresentando pros amigos. Então, se você não assistiu, corre no canal do Galda Horst. Corre no canal do Galda Horst. E aí